Esse é o Rodrigo dos Santos, hoje é 2 de julho, agora 8 horas e 7 minutos, olha como está a rua de Camelô, muito movimento né? 8 horas, 2 de julho, bastante gente pela rua, ai é complicado, complicado. O cliente fala, bom, deixa pra lá, esse é o Rodrigo dos Santos aqui chegando com a rua Henrique Dias, vamos cruzando aqui a rua Henrique Dias, é só carrinho, coisa, o senhor amém de carrinho, amigo né? Você que tem que sair da frente, vai eu tiro esse carrinho daí que a gente quer passar, é isso aí galera, é o jeito que aqui é a rua, travada, o Rodrigo dos Santos, hoje, terça-feira, 2 de julho. É complicado hein, muito trânsito. É carrinho, é gente, é loucura só. É isso aí ó, alguém no comando pra comandar a gente andar, o frase brilhante, alguém no comando pra comandar a gente andar. Esse é o Rodrigo dos Santos, hoje, 2 de julho.